esse é mais um vídeo review dessa vez de um amplificador de boutique Fargen produzido nos Estados Unidos por Benjamin Fargen vou colocar aqui o link para o site dele você vai ver que tem vários amplificadores lá que tem uma o ideal de se assemelhar a sonoridade dos amplificadores clássicos da marcha o plexi o jcm800 e esse aqui é o dual british tem dois canais são 25 watts de potência dois canais esse cabeçote no canal superior você tem um canal clean mas que pode chegar a um crunch leve com equalizador você tem um master volume o volume que você consegue alterar o ganho nesse volume e com o master volume você consegue tocar em níveis de quarto como aqui eu estou vou mostrar para vocês alguns áudios que eu gravei no final do vídeo aqui nós temos a grande sacada que é o Decade Switch você traz na parte superior ele demonstrando que ele traz a vibe do de um amplificador de 1959 65 e 68 você já devem estar vendo aí a imagem mais próxima então em outras palavras o Decade Switch vai acrescentar ganho para você e traz um timbre fantástico embaixo nós temos o Decade Switch dançando ali entre as décadas de 60 70 e 80 e também traz essa vibe o de 80 seria o macho jcm800 botão de volume no máximo vai ser a última música que eu trago para vocês trouxe o ganho para o máximo e o master volume ficou em níveis aceitáveis no meu quarto vou mostrar para vocês também o painel meu traseiro uma fotografia da parte interna demonstrando que é feito ponto a ponto com carinho com cuidado como amplificador de boutique deve ser agora vamos alguns sons espero que gostem do review se gostou positiva e se inscreva no canal um grande abraço E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL